Caramba, hein? Que bagunça que você tá fazendo pra comer um sorvete, cara? É que é muito difícil. Difícil? Difícil. Que difícil, rapaz. Difícil é não comer sorvete. Cara, mas e essa boca, bicho? Meu Deus do céu. Cara, que boca, tudo lambuzada, velho. Não sabe comer, não? Olha isso, cara. Olha, e eu lambei nos dedos. Ui! Que isso? Ela tá tudo suja. Ah, é? E assim que limpa os dedos? É. Mamãe, o que você tá fazendo? Vou fazer sorvete. Quer dizer que vocês vão fazer sorvete, então é? E o que vocês vão usar pra fazer esse sorvete aí? Leite. Leite? Ai, eu derramei. Já derramou, já? O que que é isso aí? Maisena? Maisena? Amido de milho. É, amido de milho. Você para que eu tenha propaganda do bagulho aí. E esse aqui? O que que é isso, Pedro? Não sei. Leite condensado. Leite condensado. Esse aqui? O que que é isso? Leite de leite. Creme de leite. Ué, show de bola, hein? São os ingredientes que nós vamos utilizar. Vamos colocar primeiro esse daqui? Não, vamos ter que ir na ordem aqui, né? Primeiro vai ser leite condensado. Leite, meu Deus. Tá bom, precisa de uma faca pra abrir. Ai, ai, ai. Ó a faca. Serve essa? Serve. Ai, meu Deus. Cuidado no meu dedo, né? Nossa, quero ver se vai sair alguma coisa nesse negócio aí. Ah, vai, né? Você já fez isso? Eu não. Ih, cara. Primeira vez, mas vai dar certo. Primeira vez que a gente faz sorvete de casa. É? Aham. E vai sair picolé? Vai ficar uma delícia, né? Vai ficar bom? Ah, vai. Abriu, abriu. Olha aqui, Pedro. O que que você coloca primeiro? Leite condensado. Leite condensado. Leite condensado. Olha, Pedro. Olha, olha. Parece uma cachoeira. Sabia que é uma delícia leite condensado, Pedro? Vamos juntar água na boca, Pedro? É. Ô, galera, nós vamos deixar esse... Como que é isso? Como que fala, né, mano? Essa receita. Essa receita é na descrição aí, pra quem quiser ver, beleza? Ah, como fazer, a mulher vai ensinando aí, devagarinho, ó. Mãe, depois é isso daqui. Leite condensado. Pois é. Esse daqui agora. Agora é isso daqui. Ô, você quer raspar até a última gotinha mesmo aí, hein? É, ela quer raspar. Ela quer fazer o quê? Raspar tudo em uma gotinha. Toda gotinha? Tem bastante lá dentro, ele perde. Perde, né? Olha lá, olha o tanto. Isso, ó. É verdade. Tem mais ainda. Tem mais, mas vamos deixar agora. Não dá pra tirar tudo. Ó, Pedro. Isso. Agora vamos para o... O que que é isso, ó? Creme de leite. O que você vai usar? Creme de leite. Como que é, Pedro? Creme de leite. A mãe vai usar o quê, minha mamãe? Creme de leite. Ah, creme de leite. Eu acho que depois é isso daqui. Ih, mas olha, cara. Eu não sei se isso vai ficar bom. Ih, papai, tá com dúvida. Ah, eu tô com dúvida dessa receita aí, hein? Eu não vou saber se a gente é bom ou não. Quero ver na hora de provar, né, Pedro? Se ele vai falar essa... Só provando pra saber. Peraí que vai demorar um pouquinho pra provar, né? Demora? É. Vai demorar. Por que que vai demorar, Pedro? Por que que demora? Porque vai demorar até esfriar. Até esfriar? Não, até gelar. Tem que congelar. Tem que colocar no freezer. No freezer? Não. No congelador. Deixa eu não te usar o creme. O creme. Deixa eu mexer depois, mãe. Depois eu deixo, aham. Ai, ai, ai. Eu e Pietro pra cozinha. Imagina, cara. Essas duas da cozinha. Deixa eu mexer antes. Vamos colocar o amido de milho? Deixa eu pegar uma colher. O que que vai agora? Amido de milho. Amido de milho? Amido de milho. Eu tô já misturando. Tá misturando já? Tô misturando bastante até... Meu Deus do céu. Tá bem grosso isso daqui. Ai, que habilidade na cozinha. Três colheres. Três colheres? Amido de milho. Amido de milho. O Pietro que mistura aí, é? Três. Ele é meu ajudante aqui. Ai, ai, ai. Cara, eu tô vendo bem como vai ficar esse negócio aí. O Pietro fazendo. Vai ficar ótimo, né, Pietro? Eu acho que vai ficar nada. Será que não vai ficar? E agora falta um leite que é... Agora vai o leite. Agora vai o leite. 600 ml. 600 ml? 600. Caramba, hein? Vai leite pra caramba. Vai. E depois, pra desmisturar, a gente vai colocar o fogo baixo. Fogo baixo? E mexer com fogo é perigoso. Mamãe! Mamãe fala... Mamãe... Vamos lá mais um pouquinho? Pietro. Mais um pouquinho, Bianca. Não, vai explodir. Pietro, Pietro, olha aqui. Pietro. Mamãe falou que mexer com fogo, mija na cama. Sabia disso? A minha mãe falava isso. A vovó Neide também falava isso. A mamãe do papai também falava isso. Será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Ai, a bagunça. Ai, a bagunça. Ai, ai, ai. Ai! Meu Deus do céu, que bagunça. Derrava no meu dedo. Ui, eu não quero mais sorvete. Não quero mais porque... Você lavou a sua mão antes. Você lavou a sua mão? Lavou. Não sei não, hein. Presta para a mamãe um pouquinho agora. Não, deixa mexer aí. Então mexe mais um pouquinho. Você sabe fazer isso, cara? Não pode mexer rápido, senão... Pula para a panela da panela. Ai, agora deixa a mamãe colocar no fogo. Ai, ai, ai. Qual é esse processo aí que você está fazendo? Eu estou mexendo porque ficou umas bolinhas. Ah, é? É, ficou umas bolinhas, pai. Ficou a mesa de milho. Ah, é? Mas é só misturar, né? Só dá uma mistura aqui. Só um misturado que ele solta. Oi. Olha o Pietro. Vou mexer no fogo baixo. Pietro. O que? Lembre-se que quem mexe com fogo mexe na cama. Então significa o que? Não pode mexer no fogo na cama. Significa que a mamãe vai fazer xixi na cama. Não, eu não. Não, ué. Não é isso que a mamãe falava? Quem mexe com fogo faz xixi na cama. Eu nunca falei isso para o Pietro. Nunca falou? Não. Mas a minha mãe falava isso para mim. Minha mãe também falava isso para mim. Minha mãe falava isso para mim. Aí, Pietro, se mexer com fogo faz xixi na cama. Sabia que havia uma noticiária na TV que alguém fez xixi na cama. Quem? O Pietro? Não. Não? O Pietro já fez xixi na cama? O Pietro faz xixi na cama? Não, né? Não. Não. É desse jeito agora? É. Tem que ficar grosso assim? Aham. Olha, já está um caldo grosso. Hum. Show de bola, hein? Já está muito. E depois, pai? Oi. Depois a gente vai colocar na forminha. Na forminha? Nós não vamos usar forminha. Nós não vamos usar forminha. Mas não é forminha. O que é? É uma caixa de leite. Nós vamos fazer uma caixa de leite? Mas não vai ficar sorvete muito grande? Depois a gente corta, né, Pietro? É, depois a gente corta. E depois a gente corta, né? E depois a gente corta, né? Agora tem que esperar umas menos umas oito horas pra gelar a caburinha pra tirar. Boa, galera. Aí, ó. Levantamos cedo. Porque nós começamos a fazer esse vídeo ontem. A gente levantou cedo. Tá frio lá fora. Vocês não sabem o frio. E nós fazendo sorvete. O que vocês acham, hein? E a gente levantou cedo. O Pietro tá dormindo ainda. A gente vai fazer preparo aqui. Porque o bicho fica em cima. Não deixa. A gente vai terminar agora o vídeo aqui. Depois a gente mostra pra vocês aí como vai ficar. Show de bala. Depois nós vamos comer esse sorvete. É como é que fala? É chupar? Sei lá. O que que é? É botar pra dentro. É botar pra dentro. A gente vai, ó. Hum, um chocolate. O negócio vai ficar gostoso, hein? Ó. Vai ser dago na boca. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto